Bom, de novo aqui, mais uma compra, não é nem de uma semana, é de três dias para duas pessoas, que acabou o requeijão, acabou a manteiga, o pão, ontem acabou, mas a Ana comprou lá no Oba, depois a gente mostra a nota, ó, dois Danones de um litro, um quilo e trezentos, a gente comprou dois, é um leite Cooper, um leite tipo ar, um requeijão, 420 gramas, manteiga de 500 gramas, um vinagre para desinfetar, três papel toalhas, dois sucos de laranja, queijo ralado de 500 gramas e quatro águas de 5 litros, vão dar 20 litros de água, R$ 238,00, isso não só o clube, R$ 238,00, isso para três, quatro dias, isso aí acaba, né, a requeijão acaba daqui quatro, cinco dias, esse eogurte, isso aqui vai acabar em quatro dias, o suco vai durar também quatro dias, papel toalha acaba em dois, três dias, manteiga dura uma semana e requeijão dura uma semana, é isso, e o pão que a gente comprou ontem, que a gente achou um só, esse Vic Bold, que está em extinção, e o preço é isso aí, ó, cada danone de 1 litro, 3,200 e pouco, é R$ 12,00, a manteiga de 500 está R$ 24,00, caríssimo, cada água de 5 litros está R$ 11,00, vinagre de álcool para limpeza R$ 12,00, papel toalha está R$ 15,00, R$ 14,48, pequeijão quase R$ 20,00, R$ 400,00, leite está R$ 9,00, o suco está R$ 15,50, o queijo parmesão R$ 500,00, R$ 50,00, é isso aí, R$ 237,00, aqui eles não falam quanto tem a menor imposto, Então é imposto, é brincadeira, daí a gente divide por 5.4, vê quanto que é de vinhão,